Salve galera, beleza? Montanha dos Trincas trazendo novidade para todos os criadores aí galera. Chegaram nossas garrafinhas adesivadas, lacradas, alguns produtos já foram embalados para entrega graças a papai do céu. Mais dois complementos alimentícios elaborados, criados aqui na loja do Montanha dos Trincas, principalmente, essencial, testado pelo meu plantel e também aves de outros criadores também. Farinhada para trinca-ferro, 100% de aceitação, pode também ser servida para aves de grande e pequeno porte, aves em gerais, mix de semente também composto por semente limpa, selecionada, soprada, lavada e também com óleo de coco. Beleza? Quero estar agradecendo sempre pela confiança de todos aí, aqueles que fizeram o seu pedido até terça-feira, beleza? Os produtos já estão sendo entregues aí na sua residência conforme o combinado, beleza? Quem puder também está compartilhando, vai estar ajudando demais o trabalho do Montanha dos Trincas, tá? Galera, mais aí dois complementos aí para você estar turbinando a alimentação das suas aves. Quem puder compartilhar, vai estar ajudando demais. E você que não é inscrito, se inscreva no canal lá.